A gente tem reportagem, a polícia civil investiga as causas do acidente que matou quatro funcionários de uma empresa que prestou, que presta serviços no porto do Rio. O quinto passageiro, único sobrevivente, falou com exclusividade com a repórter Liane Borges com a produção de Rafaela Coutinho, veja só. Saí de fato de dentro do carro, dentro da água. E é onde também eu tenho que agradecer e glorificar a Deus, porque nem nadar eu sei. Deus realmente salvou minha vida. O acidente aconteceu em frente a um dos armazéns do Cais do Porto, na região central do Rio. Durante a tentativa de resgate, o desespero de quem acompanhava a cena. Aconteceu uma tragédia agora aqui no armazém 10, hein? O carro da penante, carro dentro da água com cinco trabalhador. Estou lá no fundo da água, um conseguiu sair, a bolagem está aqui. O motorista, que era o Marcos, ele foi virar à direita para pegar à esquerda. Assim que ele passou por cima do trilho, que é do novo sugador do trigo, ele perdeu o controle. O que eu percebi foi que o trilho jogou o carro para frente, não permitindo que ele fizesse a curva. E deu para perceber que ele tinha freado. Só que eu escutava o barulho como se fosse arrastando nas pedrinhas, mas o carro não conseguiu parar. Foi onde eu já tinha aberto a porta e consegui sair de dentro do carro, já dentro da água. E conforme o carro afundou rápido, a porta que estava aberta, ele foi de pico, a porta fechou. Os mortos foram identificados como Denilson Cruz, de 53 anos, Luiz Carlos da Silva, de 40, Paulo Almeida, de 34 anos e Rogério Sacramento, de 48. O carro foi retirado da água por um guindaste, já na tarde desta quinta-feira. Tem pouco tempo que ela estava a meia pista fechada. Em menos de um mês, eu dentro do carro também, no mesmo ponto, o carro tinha derrapado. Só que na outra vez, graças a Deus, não teve nenhum incidente maior. Apenas o carro derrapado. Mas ali já dava para perceber que está perigoso. As famílias disseram que só ficaram sabendo da tragédia pelas redes sociais e reclamam da falta de assistência da empresa. O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá ouvir testemunhas para tentar esclarecer as circunstâncias do acidente.